Meu nome é Bruno Recife, lateral esquerdo, vim da ferroviária de Araraquara, já joguei em outros clubes também como Guarani, Ponte Preta, São Caetano, Portuguesa, Esporte, Bahia e outros clubes. Então a visão é um pouco extensa, mas estou feliz pela oportunidade de estar aqui no Noroeste e procurar sempre dar o melhor para que no final a gente possa alcançar o nosso objetivo maior. Você já trabalhou com o professor Martins e o Deja, fala um pouquinho desses nossos dois homens fortes da comissão técnica. São duas pessoas de um coração muito grande, dois profissionais que não tem o que falar deles, são vencedores, o Martins já conseguiu vários acessos, o campeão também, o Deja, São dois que já estão trabalhando há bastante tempo e eu espero que nessa caminhada na A3 eles possam nos ajudar, como eu falei, a buscar o nosso objetivo que é levar o Noroeste a A2. A expectativa é a melhor possível, pelo que a gente já viu do grupo, é um grupo muito forte, que tem qualidade e tem condições de brigar na parte de cima da tabela. E sempre a gente vem acompanhando todos os campeonatos, mesmo estando em outro clube, você acompanha outras divisões. Então eu fiquei muito na torcida, por ter trabalhado muito tempo com o Martins, sabendo da pessoa que ele é. Então eu fiquei na torcida para que o Noroeste alcançasse o objetivo na A3 passada, infelizmente não foi dessa vez, quem sabe seja agora. Então vamos trabalhar, vamos nos dedicar e com o apoio do nosso torcedor a gente vai em busca desse sonhado acesso.